Olá Adramay minha gente, hoje vamos jogar Among Us E hoje é o primeiro vídeo do canal de Among Us Jogando Among Us, hoje é o primeiro vídeo Então se você quiser, a gente vai gravar vídeo né Então vamos lá Meu brilho tá alto Sério Ok, vai Ok Meu Deus, a câmera tá escura, eu não consigo ver nada Mas dá pra ver Só arrumei Cientistas, aceita os vitais Ok Não, 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 não só tem um mundo lá no mar é que eu e uma de um corte que a isabel procurou o o chão dela aí que cadê ele muito lá tá aqui tá aqui para botar nele aqui tchau tchau sofi eles jogam o nome do canal dele ali né que ele falou tchau o nome do canal dele é que eu tenho se você quiser ver é i a n d e depois o espaço depois tem maiúsculo e a ele sei lá não sei o que eu vou falar não vou ter partido né joguei! joguei! ui que estranho ui 9 pessoas 9 pessoas de 10 chegou o outro começou não mamãe eu tô aqui mesmo O cara já, ele coloca já Eu vou botar nele Quem é? Ele vai escolher um posto Eu sei disso Eu coloquei nele porque né Deixou a gente matar Esse era um posto Eu não vou matar Peguei alguma coisa pra eu fazer Eu vou botar nele Eu vou botar nele Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t tiver eu vou matar eu vou eu vou seguir ele vou matar logo ganhamos uma partida então a gente vai terminar tchau se inscreve deixa o like quem gostou desse vídeo se inscreve deixa o like então tchau